E aí meu povo, Freire Neto na área e olha quem chegou, o novo Honda Civic 2020. É amigo, o Corolla está chegando e os concorrentes já estão saindo na frente apresentando algumas novidades para se manterem vivos nesta disputa. Primeiro eu trouxe aqui o novo Cruze 2020 com Wi-Fi e agora chega o Honda Civic 2020 com algumas novidades, entre elas a versão LX. É, o Corolla chega em setembro e promete fazer barulho. Vamos embora! A linha 2020 do Civic marca a chegada da versão LX, uma opção que oferece toda a segurança, qualidade, dinâmica e conforto da família Civic, aliado, claro, com custo-benefício. A gente vai falar de preço já já. Desde a inédita versão LX, o Civic oferece ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com a função Brake Hold, controle de cruzeiro, botão Econ de modo de condução econômico, vidros elétricos com função 1 toque para subida e descida em todas as posições e sistema multimídia com 5 polegadas para a versão LX de entrada e 7 polegadas além de touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto para as demais versões. Além disso, tem comandos no volante, câmeras para manobras em ré, bem como roda de liga leve de 17 polegadas. Para o modelo 2020, as novidades começam com a introdução do sistema de monitoramento de pneus, o TPMS, em toda a linha Civic. A tecnologia monitora por meio do sistema VSA, controle de tração e estabilidade, se uma das rodas tem uma pressão reduzida, indicando no painel a normalidade para o condutor. Está aí uma novidade no Civic 2020. A versão Sport, por sua vez, passa a adotar o acendimento automático dos faróis de série, hein? Além de receber o multimídia touchscreen de 7 polegadas, com conectividade com o Apple CarPlay e o Android Auto. Enquanto isso, o modelo EX amplia o seu custo-benefício, com a adoção de sistema de áudio com 8 alto-falantes. Isso mesmo, hein? 8 alto-falantes, bancos em couro e retrovisor interno fotocrômico. O Civic EXL incorpora todos esses itens, que eu falei há pouco, e ainda oferece novas tecnologias, como o sensor de chuva e o sistema Smart Key, que elimina a necessidade da chave para abertura e partida do veículo. Com a chave no bolso, na sua bolsa ou então no console do carro, você consegue ligar e sair sem precisar rodar a chave no sistema. Que agora é feita por meio de um botão, o Push Start. Outra novidade que amplia o conforto para o ocupante da versão EXL, é a adição de saídas do ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro, o que já tem disponível na versão Touring. Essa novidade é combinada com o sistema de ar-condicionado Dual Zone presente nestas duas versões, a EXL e a Touring. Vamos falar da topo de linha, a versão Touring do Civic? Primeiro começando pelo sistema Premium de áudio, com 452 watts de potência e 10 alto-falantes, incluindo ainda a central e subwoofer, que ampliam a qualidade do som para os ocupantes. A versão Touring incorpora ainda o sistema de recarga de celulares sem fio no console central, por indução, bem como o assento elétrico do motorista ganhando ajuste na lombar com quatro direções para os botões, permitindo um acerto mais preciso para o motorista. Pois é, meu povo, tá aí, novo Civic 2020 com as versões LX, EX, EXL e Touring, trazendo novidades como rodas de liga leve de 10 raios e 17 polegadas, com acabamento em grafite brilhante. Todas as versões recebem ainda um acabamento cromado na parte inferior do para-choque, hein? No quesito segurança, todo mundo já sabe, mas vale repetir. O Civic traz airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, sistema de partida em aclive e sistema de vetorização de torque baseado na frenagem, o AHA, luz de frenagem de emergência, piscando intermitentemente em frenagens bruscas, além de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem EBD, luzes de rodagem diurna DRL e lanternas traseiras em LED. Vamos falar de motor? São duas opções, 2.0 e VTEC FlexOne com 155 cv a 6.300 rpm, com um torque de 19,5 kgfm no etanol, disponíveis nas versões LX, EX, EXL e também na Sport. Ainda com transmissão continuamente variável CVT, permitindo rodar com mais conforto e melhor eficiência energética. O motor 1.5 de quatro cilindros, que equipa a versão Touring, traz turbo de baixa inércia, injeção direta e variação de tempo de abertura de válvulas, é, meus amigos, gerando 173 cv a 5.500 rpm e um torque linear de 22,4 kgfm. As cores do Civic 2020 continuam as mesmas, né? Para todos os modelos, são disponíveis as cores branco tafetá, prata platino, preto cristal e branco estelar. Os modelos LX, EX e EXL, além do Touring, também estão disponíveis nas cores cinza, cinza barium e azul cósmico. Nos modelos com bancos de couro, EX, EXL e Touring, a cor de revestimento varia conforme a cor externa. O interior pode ser cinza para as tonalidades cinza barium, azul e branco, interior preto para as tonalidades branco tafetá, prata platino e preto cristal. Gostou? Curtiu? Comenta! Mas antes, confira os preços. Quero saber a sua opinião. Curtiu? Comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Eu volto em breve com muito mais!